Professores contratados no regime PSS, o processo seletivo simplificado da rede estadual, protestaram em Londrina. Na rede estadual, o início das aulas ainda é incerto. Educadores da região de Londrina se posicionaram em frente ao Colégio Vicente Rijo, onde está funcionando nesta semana o Núcleo Regional de Educação. Eles cobram do Governo do Estado uma lista de compromissos assumidos no ano passado e que não foram cumpridos. As rescisões contratuais de professores do PSS, por exemplo, não foram pagas. Nosso contrato terminou agora dia 31 de dezembro e até então nada de pagamento, nem até então, pelo que o governo disse, não temos data para receber. Professores aprovados em um novo processo seletivo tiveram que devolver as aulas que supostamente iriam assumir neste ano letivo. Eu consegui pegar aulas, peguei seis aulas no distrito de São Luís, agora com essa nova distribuição de novas aulas pelos professores que já estão no núcleo, aqueles professores que já trabalham, então o nosso governador solicitou que esses professores retornem às salas de aula. E também com os novos concursados que passaram no concurso, eles fizeram uma nova redistribuição de aula e eu tive que devolver minhas aulas. De acordo com a APP Sindicato, o pagamento de um terço de férias de professores concursados também está em haver. Durante a manifestação, a Avenida JK foi bloqueada várias vezes. Eles estenderam faixas com os motivos do protesto e distribuíram panfletos aos motoristas. As aulas começariam na segunda-feira que vem, mas pode haver greve. Nós queremos abrir um canal de negociação com o governo, porque as negociações com o governo não estão acontecendo. Desse jeito, no próximo sábado, nós temos uma Assembleia Estadual em Guarapuava e vamos chamar uma greve geral para a educação já no começo deste ano. Um dos maiores problemas enfrentados pelas escolas estaduais é o atraso de três meses no repasse do fundo rotativo. Esse é um dinheiro usado para a compra de material de limpeza, pequenas reformas e manutenção. E muitos diretores acabaram se endividando para colocar as escolas em dia para a volta às aulas. A estrutura educacional estará completamente comprometida. Por exemplo, a questão da merenda. A merenda está faltando, tem escolas que está faltando estrutura básica de merenda como canequinhas para atender os alunos. Os alunos são em número de 500, 600 e tem metade das canequinhas. Como é que você vai atender os alunos dessa forma? São questões que parecem simples, menores, mas que atingem diretamente a estrutura da escola. Esta diretora deve cerca de 6 mil reais no comércio. Agora no final do ano de 2014, nós ficamos três parcelas do fundo rotativo sem receber, uma parcela também do federal. Em dezembro, eu falando com Curitiba, com o financeiro, eles pediram para eu parar de fazer despesa. Eu tive que trancar a quadra. Uma escola que tem 700 alunos, nós temos problema de quebra de vidro, problema com fechadura. Você tem que manter isso, você não pode deixar que a escola fique toda socateada. Muitos colégios tiveram que demitir funcionários contratados por processo seletivo. Em Londrina, 30% dos quase 600 trabalhadores teriam sido cortados, segundo o sindicato. Marco Parazzi é diretor de uma escola com 800 alunos na Zona Sul. Ele teve que dispensar 11 pessoas que faziam serviços gerais e 9 do administrativo. Ficou com 3 zeladores e 3 na secretaria. Eu atendo mais ou menos 800 alunos e se não for tomada a providência, fica inviável começar as aulas. Como que a gente vai atender a comunidade desse jeito? Fica muito complicado, né? A chefe do Núcleo Regional de Educação alega que houve necessidade de remanejamentos. Nós chegamos no momento que nós vamos fazer as adequações. Vamos estar colocando onde tem o excesso, ele vai estar suprindo onde tem o PSS. A gente calcula que isso dê em torno de 20 a 23%. Aí, esses serão os últimos que foram contratados, serão dispensados. Em relação ao repasse do fundo rotativo, Lúcia Cortes argumenta que o atraso é normal. No início do ano, sempre no fevereiro é que a gente começa a receber. Nós já tivemos época de receber em março, mas sempre a partir de fevereiro. Não há prazo para pagamento dos salários atrasados. O que eu sei que é prioridade para atender. O país todo está passando por uma situação difícil. O país todo está passando por uma situação difícil.